Larissa, os pesquisadores do CPEA observaram uma oferta controlada de ovos maiores como o jumbo e o ovo extra na primeira semana de dezembro. Eu te pergunto, os preços subiram? Pois é, Simone, os preços foram elevados por causa da maior demanda no período. O avicultor pode considerar o mercado mais vantajoso, mas a preocupação sobre o atual cenário ainda existe. O motivo seria o baixo poder de compra do consumidor, que se mantém inferior ao registrado no ano passado. De acordo com os colaboradores do CPEA, um outro fator que tem atrapalhado os rendimentos é a dificuldade em encontrar embalagens e o alto custo do papelão, que tem provocado atrasos nos pedidos de reposição do produto no comércio em geral. E tem mudança em associação que representa os produtores de leite também, não é isso? Tivemos. A partir de agora, a Leite Brasil, que tem sede em São Paulo, está incorporada à Associação Brasileira de Produtores de Leite. A decisão foi tomada durante a Assembleia de Eleição da Abra Leite, que ocorreu ontem, e reelegeu o criador e produtor de leite, Geraldo Borges. Por aclamação, a nova chapa irá dirigir a entidade Nutriênio 2020... 2021, desculpa, 2023. Por enquanto, essas são as informações e as novidades. Simone, bom trabalho para você e até a próxima. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agro Amanhã, Larissa, e até amanhã! Tchau, tchau!